Essa é a canção que eu nunca quis escrever A melodia que eu tinha medo de ouvir O primeiro verso que eu não posso mostrar pra você É muito difícil, mas eu vou tentar dizer Minha vontade é acordar pela manhã E perceber que tudo não passou de um sonho ruim E tomar nosso café ao te abraçar, sentir teu cheiro outra vez Em um piscar de olhos tudo aconteceu O dia que eu mais temi enfim chegou O céu em festa já te recebeu Saudade é o que ficou Você se foi e o meu chão caiu Não me avisou, não se despediu Mas isso não é um adeus Eu sei que um dia eu vou te ver de novo Me ensinou a nunca desistir Existe um Deus que nunca vai morrer E ele vai cuidar de mim Até o lido dia de eu te encontrar Minha vontade é acordar pela manhã E perceber que tudo não passou de um sonho E tomar nosso café ao te abraçar E tomar nosso café ao te abraçar Saudade é o que ficou Saudade é o que ficou Você se foi e o meu chão caiu Não me avisou Não me avisou Não me avisou Não se despediu Mas isso não é um adeus Eu sei que um dia eu vou te ver de novo Me ensinou a nunca desistir Existe um Deus que nunca vai morrer E ele vai cuidar de mim Até o lindo dia de eu te reencontrar Prepara o abraço Pois vai ser de perder o ar A mesa já está pronta Preparada Preparada Para celebrar Você se foi E o meu chão caiu Não me avisou Não se despediu Mas isso não é um adeus Eu sei que um dia eu vou te ver de novo Me ensinou a nunca desistir Existe um Deus que nunca vai morrer Ele vai cuidar de mim Até o lindo dia Ele vai cuidar de mim Até o lindo dia Ele vai cuidar de mim Até o lindo dia E até eu te reencontrar Eu sei que um dia eu vou te ver de novo Eu sei que um dia eu vou te ver de novo Eu sei que um dia eu vou te ver de novo Eu sei que um dia eu vou te ver de novo Eu sei que um dia eu vou te ver de novo Eu sei que um dia eu vou te ver de novo